Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast e hoje eu te proponho um desafio. De quem é a frase? Sou jovem, gosto de trabalhar e não penso em aposentadoria e nem pensarei. Quer uma dica? Ele é um profissional bem famoso e de 84 anos. Sabe quem é? Se você respondeu a Bílio Diniz, acertou! Ele acaba de abrir mais um negócio, a gestora O3 Capital, e diz que teve muitos momentos difíceis na vida, mas que o importante é aprender a superar as dificuldades e sair vencedor. Ele é um otimista e vê nos momentos difíceis os aprendizados mais importantes. Você sabia que os empreendedores 65 mais são os que mais empregam no Brasil? Segundo a pesquisa do Sebrae, com dados do IBGE, essa é a informação que a gente tem nesse episódio. Hoje, a gente vai falar sobre o trabalho 50 a mais. E nesse InsiderCast, a gente tem a presença ilustre do Morris Litchback. O Morris é CEO e fundador da Maturi, ex-Maturi Jobs, empresa focada em ajudar as pessoas maduras a terem as oportunidades de continuarem ativas e compartilhando suas experiências pelo tempo que quiserem. Morris, seja muito bem-vindo ao InsiderCast! Olá! Muito obrigado! Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e acho que vai ser um ótimo papo. A gente que agradece, Morris. E lógico que aqui com a gente temos eles! Os meninos iluminados, hoje eu também estou aqui iluminada, estou aqui penando com essa nova luz, mas temos eles! Fábio Oliveira, diretamente de Oz, tudo bem, Fá? Boa, hein? Toda combinando, camiseta, fundo, tá demais! Sumi no fundo, coitado do Morris, estou esperando aqui eu arrumar a luz. Morris, desculpa mais uma vez, abrindo o bastidor aqui. Mas é isso, né, gente? A mudança é positiva, como a gente acabou de dizer aqui na nossa abertura? Vem mudanças, vem para o bem. Quem sabe faz ao vivo, né, Bá? Quem sabe faz ao vivo e mostra aí no ao vivo como que se faz um podcast. Mas foi muito legal a tua abertura e eu estou super curioso para saber aqui tudo que o Morris vai passar para a gente nesse episódio 50 plus ou 50 mais, Morris. Cleiton, como estão as coisas por aí em Santos? Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Bá, tudo bem? Parabéns pela iluminação. Então, é assim mesmo, tá? No começo a gente vai errando um pouquinho aqui, mas daqui a pouco você já pega o jeitinho da iluminação e fica tudo bem. Morris, muito obrigado por esse nosso convite. Acho que vai ser muito interessante esse bate-papo porque são fatos surpreendentes, né? Por exemplo, já começando aqui, eu queria te fazer uma pergunta, né? A Bárbara levantou um dado que o IBGE, segundo o censo do IBGE e do SEBRAE, existe um grande número de empreendedores no público 65 mais. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Do que que... Como é que você pode explicar que esse público mais maduro, né? O público 65 mais lidera o empreendedorismo nacional quando a questão é empregabilidade? Bom, acho que, na verdade, 65, 60, até 50 mais, as pessoas estão empreendendo bastante, cada vez mais, né? Nos últimos anos e na pandemia isso acelerou bastante. São pessoas que têm mais dificuldade de conseguir emprego, né? De estar no mercado de trabalho tradicional, nas empresas, né? Porque, enfim, a gente está num momento econômico já difícil, então está complicado para todo mundo, mas os mais velhos sofrem um preconceito etário no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo mais, né? A gente precisa se manter por mais tempo, demora mais para se aposentar e não consegue ter emprego. Então, isso faz com que essas pessoas, muitas sejam levadas a empreender por falta de opção, ou mesmo porque tem um sonho, porque não quer mais um emprego formal, quer trabalhar de uma forma mais flexível, quer fazer algo que sempre teve vontade, né? Um propósito, um hobby, algo que realmente gosta, né? Quer mudar um pouco de área. Isso realmente são fatores que têm levado cada vez mais as pessoas mais maduras a empreenderem. Como são pessoas que já têm uma grande experiência profissional e experiência de vida, isso conta com um fator muito positivo para elas na hora de empreender, de ter sucesso nos negócios. Lógico que elas têm que estar atualizadas com relação à tecnologia, né? E várias outras questões referentes ao segmento, ao negócio, né? Mas uma vez que o negócio começa a progredir, a prosperar um pouco, eles vão precisar de mais gente, né? Principalmente jovens, para complementar o conhecimento deles. Então, e são pessoas também que normalmente a maturidade traz um melhor relacionamento interpessoal, então é mais fácil lidar com pessoas, essas pessoas têm menos tendência a querer trabalhar completamente sozinhas. Então, acho que esses são alguns dos fatores que fazem com que eles possam acabar contratando, trazendo mais gente para trabalhar com eles, né? Porque tem mais experiência, mais maturidade, e com isso acabam tendo negócios que precisam de mais braço. Morris, muito bacana tudo o que você falou. Eu também fiquei impressionado com o dado que a Bá trouxe no início do episódio sobre o Abílio Diniz. A vitalidade que ele tem por sempre estar se redescobrindo, né? Inovando e empreendendo aqui no Brasil, que é um país muito desafiador, principalmente para todos, né? Não só para o público 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, para todo mundo. Indo mais nessa linha dos 50 a mais, Morris, a gente vê um cenário no Brasil um pouco desafiador no que tange a questão de atração e retenção de talentos. Você poderia contar um pouquinho para a gente como está esse cenário aqui no Brasil, já que você trabalha com esse tipo de público com os 50 a mais? Como está sendo a aceitação das empresas para esse público? E como está sendo a retenção de talentos também nas grandes empresas? Olha, ainda muito desafiador, viu? Isso. A gente vem trabalhando na Matui já, vai fazer seis anos com essa questão, além de capacitar os 50 a mais para se recolocarem ou para empreenderem, a gente está todo dia falando com as empresas sobre a importância da diversidade etária, a inclusão dos 50 a mais, integração geracional e tudo isso. E agora, mais recente, nos últimos anos, eu diria nos últimos dois anos, mais ou menos, que as empresas estão olhando para esse assunto com um pouco mais de interesse, entendendo a importância, entendendo que é uma grande tendência, e dessa forma, fazendo primeiro toda uma educação, ter um conhecimento sobre o tema, longevidade, diversidade etária e tudo que envolve isso, para depois fazer a inclusão dos 50 a mais, porque é uma mudança de cultura. Então, você tem que ter a liderança comprometida, os gestores, eles têm que entender a importância social e estratégica para o negócio. E, junto a isso, mudar um pouco a cabeça, quebrar os paradigmas com relação aos mais velhos no mercado de trabalho. Isso tudo leva tempo. Então, o cenário ainda é desafiador, diria que está começando a mudar, mas ainda muito incipiente, e que as empresas, principalmente empresas maiores, que já trabalham em diversidade e inclusão, já estão olhando para isso, mas isso não significa que estejam, de fato, contratando, ou contratando em quantidade os 50 a mais. Então, tem uma mudança cultural, quebra de barreiras, dos próprios 50 a mais, 60 a mais tem que estar atualizados, tem que estar abertos para ser geridos por pessoas mais jovens, entre várias outras questões, e do lado da empresa, quebrar os paradigmas que formam esse preconceito etário. Morris, e falando em preconceito, você disse que a gente tem que discutir o assunto da empregabilidade dos 50 a mais para aumentar as possibilidades e criar mais oportunidades para essa faixa etária. ou a gente vai ser um batalhão de aposentados que não vai ter oportunidade. Na sua opinião, ainda existe muito preconceito das empresas em manterem os 50 a mais no Brasil, nos quadros de colaboradores? Como que você vê esse assunto? Ah, sim, com certeza. Ainda tem muito preconceito na nossa cultura, de forma geral, e no mercado de trabalho, isso é ainda mais forte. Preconceitos como ah, os mais velhos não sabem mexer com tecnologia, ou não são ágeis como jovens, ou não vão se integrar, ou são muito teimosos, ou não são mais caros. São algumas das coisas que a gente ouve bastante e que são, de fato, preconceitos, porque são características que qualquer um pode ter ou não ter. Não é a idade que define se a pessoa é assim ou assada, nem a geração. Cada um é de um jeito. Tem muita gente 50 a mais que está atualizada, que está aberta a mudar de área, a ganhar até menos do que ganhava antes, enfim, assim como tem jovem que não está tão atualizado. Isso pode ser verdade, pode não ser, mas em função das competências e da motivação de cada um, e não da idade. Só que a nossa cultura ainda olha a idade como algo depreciativo, que a gente precisa mudar. e isso é uma construção cultural, uma educação, uma capacitação que demora para que isso realmente faça parte do dia a dia das empresas e mudar essa mentalidade. Então, é algo que a gente tem que abraçar essa causa, porque todos nós vamos passar por isso, e fazer com que essa cultura mude mais rápido. Mas ainda assim, tem muita barreira. Morres, a gente falou dos preconceitos, dos desafios que os 50 a mais levam, queria falar um pouco dos ganhos que as empresas podem ter ao contratar essas pessoas, porque normalmente os profissionais que têm mais de 50 anos são profissionais que já estão numa fase de vida onde eles são comprometidos, eles são experientes, eles têm postura, eles têm empatia, eles têm paciência e muita vontade de trabalhar. Então, além desses benefícios, quais seriam os ganhos que as empresas teriam ao contratar esses profissionais? São muitos, na verdade, tá? Então, para citar alguns para vocês, a questão do comprometimento entre os mais velhos, ele é muito grande. Não quer dizer que o jovem não tenha, a gente sempre fala que os mais velhos não são melhores nem piores que os jovens, eles são complementares. Então, eles têm uma outra postura. Para o jovem, hoje em dia, é estranho ficar muito tempo no mesmo emprego. Para o mais velho, é o contrário, é estranho ficar mudando de emprego o tempo todo. Então, é algo que ele traz de forma a complementar a experiência de vida, a experiência profissional, faz com que ele tenha uma visão mais ampla, com que ele consiga lidar com os problemas e as crises de uma forma um pouco mais tranquila, né? Tem mais jogo de cintura, mais calma, mais paciência para lidar com clientes, fornecedores, colegas de trabalho, olho no olho. Então, isso tudo é muito importante, uma visão de quem viveu por muito tempo um mundo analógico, isso também traz ideias diferentes, ele traz um pouco de pé no chão para aquele jovem que quer fazer mil coisas e tal. Então, são ideias diversas, diferentes, você tem uma diversidade que traz mais criatividade, mais inovação para o grupo. Além disso, você também consegue ter uma visão do seu cliente, consumidor, 50, 60 a mais, que hoje já representa uma boa parcela da população brasileira, vai ser cada vez mais, porque a gente está vivendo mais, tendo menos filhos, então, essa pirâmide etária está invertendo. Para você conhecer as dores, as necessidades desse público maduro, consumidor, e saber se comunicar com eles, você tem que ter eles dentro de casa. Então, são ganhos para o time, para o ambiente de trabalho, para o negócio, e também como atender melhor um público consumidor aí, que já é muito relevante, e vai ser cada vez mais para qualquer negócio. Eu entendo que é muito relevante mesmo, até por experiência própria, eu entrando em lojas no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, era muito comum ser atendido por um mais 50, de uma forma com uma gentileza absurda, uma coisa inacreditável. E eu ficava muito contente com a forma como era abordado, e a forma como essas lojas ou restaurantes se preocupavam com a experiência do consumidor. E eles colocavam esses 50 a mais na linha de frente dos negócios. Então, se você for num restaurante da rede Outback, da lojas muito de rede nos Estados Unidos ou na Europa, é muito comum você ver 50 a mais tratando bem o consumidor. Isso me impressionou muito. Eu falei, por que não tem isso aqui no Brasil, gente? Porque o 50 a mais, ele está muito mais preocupado com a satisfação do consumidor do que, às vezes, o jovem, que está lá justamente para uma temporada, para passar um período para ganhar um dinheiro. Então, eu notei muito isso. E quando você fala desse comprometimento, dessa junção de novas ideias, vai muito em linha, já o que acontece nos mercados mais maduros. Agora, eu queria abordar um ponto com você da relação das tendências. A gente vive agora a questão da pandemia. O home office ficou muito mais normal do que antes. As empresas passaram a aceitar muito mais esse novo modelo. E eu entendo que isso vai abrir um espaço maior para o público 50 a mais. O público poder trabalhar de casa e ter essa flexibilidade também de ter as atividades de casa e as atividades do trabalho ao mesmo tempo, sem precisar fazer o deslocamento. Eu entendo que até áreas como o contact center possam terciarizar esse serviço e as pessoas poderem trabalhar de casa. Esse público 50 a mais vai ser muito beneficiado. Como você vê essa relação do mundo pós-pandemia para esse público 50 a mais? Eles vão ganhar mais relevância? Legal. Bom, isso que você falou me lembrou um case da Gol, que aqui no Brasil já tem um programa há alguns anos de inclusão de 50 a mais e a maior parte dessas pessoas são contratadas para trabalhar no call center da empresa e isso de casa já desde muito antes da pandemia. 2018, 2017, se não me engano, eles começaram esse programa e já tinha essa possibilidade de trabalhar de casa como contact center, call center, enfim, e cresceu bastante. Ou seja, isso já era uma tendência e vai crescer cada vez mais. E outro case que eu lembrei, até comentando o que você falou no início, referente à pergunta anterior, eu lembrei da Disney, que lá nos Estados Unidos contrata idosos já há muitos anos, tem várias décadas, que as pessoas que vão para a Disney voltam falando, nossa, os idosos atendem lá com um sorriso na cara, as pessoas logo que chegam no parque e não sei o quê, e por que no Brasil não tem, desde os anos 80, sabe, isso já existia lá e aqui nada, né, e são pessoas que realmente lidam muito bem com o público, atendem com muita alegria e a Disney é a principal referência e experiência do cliente, né, então é um grande exemplo. Mas, voltando, então, eu acho que a pandemia, de fato, ela acelerou esse processo do home office e ele traz, sim, oportunidades para os 50 a mais trabalharem de casa. Se essas pessoas estiverem devidamente atualizadas, né, preparadas para esse trabalho de forma remota, eles têm, eu acho que, mais chance de conseguir trabalho do que no formato tradicional, né, onde era mais presencial, porque no trabalho remoto, quando está cada um lá, né, na sua casa fazendo seu trabalho, importa algo que já deveria ser assim, né, mas isso também acaba acelerando um pouco, importa cada vez menos quem está fazendo o trabalho e mais se o trabalho está sendo bem feito e está sendo entregue, né, como e quando combinado. Portanto, esses preconceitos acabam tendo um pouco menos de peso, né, se a pessoa consegue mostrar lá o serviço dela, né, e está fazendo bem, é isso que importa, né, não é se ela é uma pessoa mais velha, tem cabelo branco e tal, porque ela está fazendo na casa dela, ninguém vai estar olhando feio para ela, enfim. Então, tem muita vantagem, sim, eu acho que as pessoas estão se preparando, tem muita gente aí, 50, 60 a mais, que está super atualizada, e em plenas condições de trabalhar de forma remota, né, e com isso poder atuar da mesma forma que os jovens. Então, isso tanto em empresas quanto de forma autônoma, né, através de sites que você oferece aí serviços como freelancer, né, e não só para o Brasil, inclusive. Então, eu acredito que as pessoas entrando nesse mundo conseguem ter mais oportunidades, sim, e é uma tendência que vai ser cada vez maior, né, e que essas pessoas precisam abraçar para não ficar para trás. Morris, ao contrário do que muita gente pensa, os 50 a mais não têm um problema com tecnologia, né, nem sempre é um problema para essa geração, já que eles estão conectados a serviços de mensagens, redes sociais, aplicativos, e eles podem aprender outras funcionalidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem várias pesquisas aí recentes, pesquisa científica mesmo, mostrando que a idade não é empecilho para aprender nada, para ser criativo e produtivo. Muito pelo contrário. Com a idade, você tem mais experiência, então, os novos aprendizados juntados à sua experiência são muito positivos. O que pode acontecer é a velocidade que você aprende as coisas, que pode mudar, pode demorar um pouco mais, mas são uma diferença, assim, muito pequena, na verdade. Então, as pessoas não só podem, né, continuar aprendendo por toda a vida, como devem, né, e a gente tem visto o pessoal 50 a mais se atualizar bastante, né, que quem ainda não era totalmente dentro aí do mundo digital acabou entrando em função da pandemia para poder trabalhar, se relacionar com família, com amigos, para fazer qualquer coisa, né, como a gente faz hoje. Então, isso fez com que as pessoas que tinham medo, receio, que não queriam, fossem jogadas para o mundo digital e acabaram aprendendo e viram que não é tão difícil assim. Então, algumas têm medo, né, outras já estão lá dominando tudo, mas, na verdade, é isso, é de cada um, de cada pessoa e não em função da idade. Tem muito jovem e tem medo de tecnologia que não tem tanta facilidade também, né, então, os mais velhos têm total condição e estão aí dominando tudo, né, porque eles sabem que não tem outro caminho e o que não falta são bons exemplos para mostrar isso. Mas, ao longo do episódio, nós falamos aqui do crescimento da população 50 a mais e agora eu queria falar um pouco sobre comunicação, né, as empresas percebendo esse crescimento, elas precisam aprender a se comunicar com esse público, né, o sênior, que muitas vezes esse público, ele tem um poder aquisitivo muito maior do que o público mais jovem. eu tenho algumas perguntas aqui, na sua opinião, existe uma grande oportunidade que não está sendo aproveitada, essa é a primeira pergunta, e você acredita que nada melhor do que alguém que tenha a visão e que tenha a expertise de público sênior poder ajudar essas empresas a achar esse caminho de se comunicar com o público sênior? Sim, sim, sem dúvida, como eu falei, né, para você saber quais as necessidades, as dores desse público e saber se comunicar com eles, você pode até fazer pesquisas e tudo isso, mas faz toda a diferença para essas pessoas dentro de casa. O jovem, ele vai desenvolver produtos e serviços para os jovens, porque é o mundo que ele vive, é o mundo que ele conhece, ele não vai conseguir pensar com a cabeça do mais velho, muito menos se comunicar, né, então, faz toda a diferença ter essas pessoas dentro de casa, né, para aproveitar esse público consumidor maduro que é enorme, então, quando a gente fala de 50 a mais, já é 26% da população brasileira, ou seja, mais de um quarto, 55 milhões de pessoas em 2021, quando a gente fala de 60 a mais, são 34 milhões de pessoas, vai ser cada vez mais numeroso, né, porque a gente está passando aí por um processo de envelhecimento populacional, essas pessoas 50 a mais já representam 1,8 trilhão de reais na economia brasileira por ano em consumo, ou seja, quase 2 trilhões de reais essas pessoas têm de poder de consumo, é muita coisa, são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto que os jovens, né, vão ter, vai ser cada vez mais, e são pessoas que também têm mais fidelidade às marcas quando eles são bem atendidos, né, e eles em pesquisas recentes se sentem mal atendidos na maior parte dos segmentos porque eles não se sentem representados, as empresas ainda estão buscando só os jovens, então com isso as empresas estão perdendo bastante esse público, né, e estão deixando de olhar para o mercado gigantesco, né, dessas duas formas, representar esse público, né, na sua comunicação, na sua mídia e dentro de casa para saber quais necessidades e desenvolver seus produtos e serviços para eles. Poxa, que visão legal, né, precisa ter alguém de dentro que veja para fora, não só de fora que veja para dentro, né, se tem o cliente 50 a mais, por que não ter os 50 a mais dentro da empresa? É, por isso que eu falo que mais uma questão social, diversidade, é estratégica para o negócio, não vai ter como sobreviver sem olhar para esse público. Exatamente. Agora, Morris, eu queria falar um pouquinho da questão da criação da Maturi Jobs. Quando você, a gente fez uma pesquisa rápida aqui e viu que você é um engenheiro de software e a sua história é muito interessante porque você sentiu uma necessidade de criar essa empresa depois de você ver a sua avó que estava lúcida ativa profissionalmente, ela estava até os 82 anos trabalhando, ela perdeu a energia e faleceu após uma queda seguida de uma interrupção repetida em suas atividades. Você poderia contar um pouco mais sobre essa história? Realmente, isso mexeu com você, mexeu com seu coração para que você fosse buscar esse seu propósito e descobrir esse seu propósito dessa forma? Sim, a história da minha avó foi uma grande inspiração para eu começar a olhar para essa questão e depois descobrir que o Brasil e o mundo estavam envelhecendo e começar a estudar isso e resolver trabalhar com isso. Eu sou engenheiro de software e trabalhava em outra área com sistemas de reservas de hotéis e tal e a empresa que eu tinha com meu pai foi vendida e um ano depois foi quando a minha avó faleceu quando ela faleceu refletiu muito sobre essa história dela porque ela trabalhou até os 82 anos uma pessoa muito ativa e um dia indo para o trabalho ela caiu na calçada se machucou e em função disso ela parou de trabalhar mas na verdade a queda não foi nada grave ela não chegou a quebrar nada mas foi um grande susto teve um impacto visual de machucar o rosto então isso fez que ela parasse de trabalhar de uma forma repentina para uma pessoa que era muito ativa sempre trabalhou e tal a partir do momento que ela passou ela ficou em casa o dia inteiro sem fazer nada meio que de uma hora para outra isso fez com que a saúde dela decaísse muito ela desenvolveu Alzheimer e tal e aí em 2013 ela faleceu com 91 anos então pensando em toda essa história dela e eu já estava buscando algo com mais propósito para fazer os pontos foram se ligando e aí comecei a estudar esse mercado ter mais contato com esse público em 2015 com a crise do governo Dilma muita gente perdendo emprego eu vi essas pessoas muito aflitas aí pessoas 50 60 a mais que não conseguiam se manter ou se recolocar no mercado de trabalho ficando tristes deprimidas adoecendo isso me lembrou a história da minha avó só que pessoas muito mais jovens do que minha avó de 50, 60 muitas vezes nem aposentadas ainda e aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso nem de empresas nem de governo ia ter cada vez mais gente sofrendo com isso com a população envelhecendo rapidamente como está então ali eu vi uma oportunidade de negócio ninguém está olhando para isso e de impacto social porque é isso é uma necessidade cada vez maior e era o que eu estava buscando realmente um negócio de impacto social então foi assim começou em 2015 com o Maturi Jobs plataforma de recolocação para 50 mais hoje a gente chama só de Maturi porque a gente já falava que Maturi é muito mais do que Jobs no sentido de que realmente não vai ter emprego e vaga para todo mundo mas tem trabalho então a gente já vem falando desde 2017 de empreendedorismo economia compartilhada novos formatos trabalho autônomo capacitação aí a gente fez uma série de encontros enfim uma série de eventos cursos workshops presenciais que agora a gente faz online pessoas do Brasil inteiro hoje já com mais de 150 mil cadastrados e ao mesmo tempo a gente continua falando com as empresas sobre a importância da contratação então essa foi a história que me motivou mesmo Morris falando em história chegou a hora que a gente mais gosta aqui no InsiderCast que é conhecer quem é o Morris é hora de tirar o seu crachá da Maturi e mostrar quem é o Morris quais foram os seus desafios na carreira o que você já mostrou aqui uma parte linda que eu vi a minha avó todinha descrita na sua avó eu fiquei aqui emocionada mas eu falo disso um pouquinho depois mas eu quero saber quem é você conta pra gente pra gente inspirar quem está ouvindo quais foram os seus desafios profissionais legal bom são tantos mas como eu falei sou engenheiro de software e comecei já trabalhando com meu pai nessa empresa que a gente abriu juntos a gente começou também dentro de casa do zero quando eu tinha ali meus 16, 17 anos e a gente fazia site eu sempre fui meio nerd então aprendi sozinho fazer site e tal e ali a gente começou era o início da internet começo dos anos 2000 oferecendo site pra qualquer tipo de empresa a gente foi especializando no segmento de hotelaria e turismo e crescendo até que a gente especializou em sistemas de reserva online de hotéis de vendas de viagens corporativas uma coisa foi ficando cada vez mais específico e crescemos nisso ainda que uma empresa pequena familiar mas já com clientes pelo Brasil inteiro e eu sempre cuidando da parte técnica vendemos a empresa em 2012 como eu contei mas em 2011 eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário que foi justamente num asilo que eu já comecei a gostar do assunto mas ainda sem a menor pretensão de trabalhar com isso mas começando a ter um pouco mais esse olhar social e aí com a venda da empresa também percebi que eu queria trabalhar com mais propósito fazer algo que não fosse só pelo dinheiro então foi realmente um momento ali de grande mudança até engraçado gosto de contar que em 2011 eu tinha 28 anos foi quando eu aprendi a andar de bicicleta eu nunca tinha dado porque eu falei que eu sempre fui meio nerd quando era criança eu gostava de ficar no computador adolescente e isso hoje em dia eu adoro eu pedalo muito mas também foi uma coisa que mudou a minha vida de perceber que nunca é tarde para fazer nada depois eu fui trabalhar com pessoas 50 e 60 a mais vendo essas pessoas se reinventando completamente nessa idade desculpa nessa idade e realmente mostrando que não existe limite ou idade para quem quer fazer algo novo então hoje eu adoro fazer trilha de bicicleta eu pego bicicleta para reuniões eu já não tenho carro faz muitos anos enfim mas adoro tecnologia hoje em dia eu não programo mais não desenvolvo sou o CEO da Maturi então eu estou lá dia a dia gerindo a empresa o que é muito desafiador porque eu também comecei esse negócio sozinho hoje já com 6 anos de empresa temos 15 pessoas temos investidores é um outro cenário mas continua sendo muito desafiador mas eu gosto disso acho que o desafio me move não consigo pensar em estar numa posição de estabilidade de conforto por muito tempo e a Maturi tem proporcionado esse desafio contínuo que é empreender no Brasil uma startup começar também do zero sozinho e num segmento novo um tipo de negócio novo que agora está se falando mais mas na época ninguém olhava para isso então eu sou não só um sonhador mas uma pessoa inconformada acho que o inconformismo me motivou a realmente querer trabalhar com isso no sentido de não me conformar que as pessoas com tanta experiência muitas vezes no auge intelectual não podem mais trabalhar porque o mercado enfim o preconceito diz que ela não serve mais então isso para mim continua não fazendo sentido e sendo um grande motivador para continuar isso tudo mas hoje em dia vendo que tem por mais desafiador que seja tem muita oportunidade tem um mercado enorme é uma questão global então também tenho bastante ambição de que a Maturi possa crescer não só pelo Brasil mas até para fora expandir a sua atuação para outros assuntos relacionados aos 50 a mais sempre com uso de tecnologia e é isso eu gosto muito de viajar eu sou solteiro mas tenho sobrinhos adoro brincar com eles e sair com os amigos cinema Netflix ir para o bar jantar fora nada muito fora do nada muito extraordinário mas adoro fazer trilha de bicicleta que é minha grande terapia apesar de atualmente não estar rolando muito e realmente empreender me move acho que se um dia não estiver mais na Maturi eu vou acabar empreendendo com uma outra coisa talvez também num segmento completamente diferente porque novidade algo que me me traz bastante vontade de conhecer coisas novas de ir atrás por enquanto estou firme e forte nessa missão da Maturi mas no futuro não sei sabendo que com a nossa vida longa no futuro posso estar fazendo outra coisa que eu nem imagino hoje assim como eu nunca imaginei que fosse fazer o que eu fazia hoje aprendendo todo dia sobre recursos humanos já que eu nunca fui dessa área então eu diria morre mais ou menos pouco de estudo morre sensacional eu acredito que realmente daqui a um tempo você pode estar empreendendo em outras coisas porque a expectativa de vida só tende a crescer e talvez daqui a alguns anos ou até algumas décadas o setor que a gente está abordando hoje que é da terceira idade ele já não seja tão desafiador e o empreendedor ele é movido a desafios quando o terreno se torna um terreno comum a gente já começa a pensar olhar para os lados para ver qual outro problema eu posso resolver isso daqui já está resolvido então eu passo para o outro problema então parabéns pela sua iniciativa infelizmente a gente está chegando no final do episódio foi muito legal aqui realmente eu também vi um pouco do papel da minha avó eu vi um pouco de parentes meus que já são mais 50 e é um cenário realmente desafiador que infelizmente no Brasil ainda essas pessoas ainda enfrentam muito preconceito mas que é inevitável que aconteça essa mudança porque realmente o público só tende a crescer e as empresas elas precisam desse desse público também para continuar se desenvolvendo tá antes de terminar eu gostaria de te pedir para você deixar o seu recado final e as suas redes sociais legal bom o meu recado final é que todo mundo que está ouvindo comece a prestar mais atenção para essa questão de preconceito etário de integração geracional inclusão de 50 a mais porque mesmo quem é jovem quando a gente é jovem a gente não acho não esse assunto tem nada a ver comigo tá muito longe da minha realidade mas a verdade é que com sorte todos nós chegaremos lá todo mundo um dia vai envelhecer e se a gente não mudar essa cultura todos nós vamos sofrer ou já sofremos o preconceito etário então a gente tem que mudar isso tem que gerar debate combater o preconceito etário em prol dos 50 a mais de hoje e de amanhã também né que todos nós seremos então por isso que é importante entender que se o preconceito etário ele era inconsciente a partir de agora ele é consciente a gente tem que refletir sobre esse assunto então convido todo mundo a seguir a Maturi para ficar mais inteirado sobre isso a gente tem um blog com muita informação a respeito a gente faz uma série de lives e outras ações falando de tudo relacionado a isso então nas redes sociais é o arroba sou maturi instagram linkedin facebook é só procurar a Maturi a gente tem um grupo do facebook comunidade Maturi que é um grupo aberto com bastante gente também vale a pena dar uma olhada participar porque tem muita troca lá uma comunidade mesmo e o nosso site maturi.com.br e quem quiser me procurar pessoalmente no instagram é arroba morreslitch ou no linkedin morreslitchvac também vai ser um prazer trocar com todo mundo agradeço bastante o convite o fato foi ótimo e fico super à disposição gente morres a gente que agradece e foi muito legal na sua fala a última fala do recado pelo seguinte acho que todo mundo sofre preconceito etário e eu estava aqui pensando um pouco até nós que somos entre aspas jovens aqui eu tenho 34 anos eu próprio tenho preconceito comigo mesmo às vezes eu olho algumas coisas que eu quero fazer eu falo já posso uma idade deixa eu procurar outra coisa e eu estou revendo muitos conceitos por causa desse episódio realmente eu acho que os tempos mudaram de maneira drástica até por causa da pandemia eu acho que a gente começou a perceber que a nossa expectativa de vida vai aumentar conforme os anos forem passando e que o mundo ele já não é mais como eu posso dizer tão limitante para as pessoas que tem mais 40 mais 50 o Fábio até fez um comentário no chat eu acho que ele vai fazer esse comentário aqui depois que algumas pessoas se aposentavam com 40 anos no passado e depois eu quero que ele comente um pouquinho sobre isso porque realmente eu lembro por exemplo do meu pai meu pai acho que ele se aposentou acho que com 45 anos e ele falava assim ah não já estou velho estou cansado de trabalhar com 45 anos hoje isso já não seria tão interessante para ele mas muito obrigado por ter assistido aos convites e Fábio é com você verdade Cleito eu imagino na década de 90 eu vejo muitos tios meus que aposentaram na faixa dos 40 anos e assim uma pessoa com 40 anos eu estou com 40 anos agora com quase 42 faço 42 no fim do ano e vejo com muita vitalidade ainda para trabalhar por muito tempo e eu fico imaginando na década de 80 90 as pessoas se aposentando muito mais cedo acredito também que houve uma mudança cultural como o Morris falou a longevidade estimula também tanto o trabalho quanto o empreendedorismo para os mais 50 então é um fator natural e um outro ponto importante também a previdência hoje passa a ser diferente do que foi na década de 80 e 90 a previdência pública então as pessoas passam a ter o acesso ao dinheiro muito mais tarde se é que a gente vai ter acesso mais para frente em todos os benefícios públicos que são oferecidos para os mais mais velhos eu vejo assim a questão etária passa como um sopro eu por exemplo daqui 8 anos eu já estarei na faixa dos mais 50 e vejo em tudo que o Abílio Diniz disse que a Bárbara falou no início do episódio como uma pura verdade a gente com o passar da idade a gente vai se redescobrindo e o trabalhar na minha opinião vai muito além do CLT você pode fazer inúmeras coisas trabalhar com propósito como o Morris falou que ele começou a trabalhar com esse propósito trabalhar CLT por que não mas procurar uma atividade que realmente faça você feliz faça você crescer e principalmente faça você aprender diariamente não é mesmo Bá? está aprendendo muito? muito e sempre cada vez mais ainda mais hoje com esse tema que é tão caro para mim mais um tema que a gente traz aqui no Insidercast que eu tenho muito carinho como eu mencionei ali num momento eu vi a minha avó ali na fala do Morris a minha avó completa 80 anos esse ano e está super ativa eu brinco que ela está melhor que eu no jeitão de ser está sempre saindo sozinha sempre se virando a minha mãe com 61 também então já está também na faixa dos 60 a mais perto de se aposentar mas não querendo parar de trabalhar então eu acho muito importante tudo que o Morris trouxe hoje para a gente nesse episódio é muito legal saber que as empresas estão realmente começando a enxergar os 50 a mais de uma maneira diferente de uma maneira inclusiva de uma maneira que realmente eles façam a diferença tanto dentro da empresa como fora da empresa é um público que cresce e tende a crescer cada vez mais a expectativa de vida hoje é muito maior do que nos anos 90 como o Fá falou aqui para a gente então é um mercado que realmente tende a crescer muito e cada vez mais e com mais qualidade então vamos pensar que tem muita gente boa no mercado ainda e que só está esperando uma oportunidade e que o preconceito é tão bobo perto de tudo que eles podem proporcionar para a gente tanta experiência tanto conhecimento e eles estão sempre se reinventando como o Morris falou de estar ligado em tecnologia está ligado em novas mídias então vamos olhar com mais carinho para esse pessoal que já fez muito e ainda tem muito por fazer queria agradecer mais uma vez o Morris por aceitar o nosso convite pedir desculpa de novo no comecinho lá do episódio que eu dei uma enrolada aqui mas agradecer também aos insiders que estiveram com a gente muito obrigada pela audiência de vocês nós já passamos dos 100 episódios graças a vocês a gente está fazendo esse projeto e vamos ter muitas outras coisas pela frente muito obrigada pela audiência de vocês curtam compartilham todas as nossas redes sociais são arrobainsidercast e se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica mande um e-mail para a gente no contato arrobainsidercom.com a gente se encontra num próximo episódio até lá tchau 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 tchau